Olá amigos, sejam bem-vindos no Churrasco em Casa com o Renato Monteiro. Quero agradecer aos inscritos que estão acompanhando o canal, o canal está crescendo, está quase 7 mil inscritos. Hoje eu vou fazer para vocês uma tilapia, uma receitinha bem simples e fácil de fazer. O que nós precisamos? Uma tilapia e uma folha de bananeira. Bom, então agora nós vamos preparar. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui uma quantidade de alho. Vou passar aqui por dentro, certo? Eu vou deixar aqui marinando, aqui mais ou menos, uns 40 minutos a uma hora, está bom? Uma receitinha bem simples, certo? Agora o que nós vamos precisar? Limão, tá? Vamos fazer esse... Esse aqui, ó. Certo? Certo? Vamos precisar... Essa aqui também eu vou temperar ela com... Páprica, páprica doce, tá? Só que a picante. Ó, como vocês viram aí, ó. Ela é bem... É bem... Simples. Certo? Ó, e tem também de acompanhamento também, uma farofa recheada aqui, tá? Que depois eu vou rechear a farofa aqui com os ingredientes que depois eu passo pra vocês aí. Bom? Ó, certo? Passei o limão. Correto? Dei a alisadinha aqui pra o tempero dar uma... Uma enxergada, tá? Ó, é... Aproveitei lá com a sua grana, tá? Lá como minha faca aí, ela é... Luzinha. O cara já deu umas talhadas aqui, mais ou menos de dois dedos aqui, ó. Então você faz essas aberturas aqui, ó. Certo? Vê essas aberturas. Passou o limão. Passou a páprica doce e picante. Tá? Agora a gente vem com o sal. Eu tô usando o... O sal grosso, tá? Mas vocês podem usar o sal fixo também. Certo? Vamos jogar ele aqui, ó. Vamos dar aquela despregada aqui. Certo? Deixa essa despregadinha aqui. Passa por dentro. Passou. Tá? Eu vou aproveitar o saco que eu peguei lá do peixaria. Eu vou deixar aqui o peixe aqui. Marinando agora. Tá bom? Ó. Agora o que eu vou fazer? Deixar ali na geladeira. Certo? É... Mais ou menos aí uma hora a... A... A 40 minutos. Tá bom? Depois eu falo o tempo que eu deixei lá, tá? Marinando só. No limão. Alho. E páprica. Doce e picante. Tá bom? Depois eu vou mostrar o resultado aí pra vocês, tá? Olá, pessoal. Estamos de volta. Passou-se uma hora que o peixinho ficou dando uma marinada. E agora nós vamos preparar uma farofinha pra gente colocar dentro do peixe. Tá bom? O que eu na farofa preciso? Eu vou te passar a receita aqui. Coentro, cebolinha, alho e tomate. Tomate sem temente, tá bom? E um azeite. Bom, o que eu vou fazer agora? Certo? Vou misturar aqui os ingredientes. Certo? Alho. Tomate. Olha o chiado. No leito. Certo? Cebolinha. E faltou o pimentão. Dá um pause aí. Voltei pra pegar o pimentão. Desquecido. Não, não. É o lama. Então, se você fazer o pimentão, você já tem que estar com os ingredientes tudo preparado. Certo? Então, agora eu vou precisar fazer um mexidão aqui. Então, mexidão. Certo? Agora vai dar a farinha. Certo, galera? Agora eu vou dar uma mexida aí. Tá bom? Pode ir. Aí. Ó. Ó. A farofa. Correto? Já foi mexida aqui. Essa farofa vai para dentro do peixe. Certo? Agora, o que eu vou fazer aqui? Nós vamos pegar... Tinha. E o novo pra cá. Nós vamos pegar aqui a nossa assadeira. Vou colocar aqui a nossa folhinha de banana. Minha folhinha aqui está tudo meio quebradinha. Certo? Fiozinho de azeite. Queiroi, ó. Agradeceu. Vamos dar um abraço lá para o Marco e a Raquel. Admiram-se que eles estão sempre acompanhando o meu canal aí. E agora, nós vamos o peixe. Levou o peixe. E aí, galera. Está o peixinho aí? Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar a nossa farofa. Moçada, o cheirinho aqui dessa farofa está bom aqui. Certo? Ó. Vou mexer de farofa aí sem dó. Certo? Certo? Nossa, que farofa. Cameraman, dá uma pausa. Estamos de volta. Ó. Vamos pôr aqui, ó. Um fiozinho de azeite. Um fio... De naiva. Um cheirinho verde aqui. Um cheirinho verde. Um cheirinho verde. Certo? Vamos dar mais uma... Cheirinho aqui do limão. E uma... Só uma... Pitadinha. Uma punhadinha de sal grosso. Certo? E agora nós vamos para a outra fase. Que a gente cobrir ela. Com a nossa... Folha de banana aqui. Isso aqui foi no meu quintal ali na frente. Ali eu fui pegar essas... Essas folhinhas aqui. Tá bom? Ó. Como a folha é de graça ali, não... Não vou economizar não, é? Folha quinta horária. Daqui a pouquinho a gente vai ver o resultado, hein? Certo? Tudo fechadinho. Tá bom? Agora vamos fechar a nossa abrilha. Fechou a abrilha. Certo? Isso. Como aqui é tudo caseiro... Eu tenho a minha gambiarra aqui ainda também. Ó. Esse pechinho aqui vai ficar abrindo. Fechou. Tá bom, moçada? Daqui a uns 40 minutos aí... A gente vai tirar esse peixe aí pra ver como ficou o resultado, hein? Tá bom? Ó. Um abraço aí. Ó. Não se esqueça de inscrever no canal aí. Dá um like, comente aí, tá bom? A receita é... Cada um tem a sua. Essa aqui que eu faço aqui pra minha família. Tá bom? Mas vocês podem fazer ela aí, tá? Aí vai a gosto seus aí, tá bom? Um abraço até daqui a pouco pra gente mostrar o resultado. Olá, amigos. Chegou a hora de finalizar a nossa tilápia assada na folha da banana. Então aqui levou uma hora. Ficou uma hora que houve o imprevisto aí. Tá bom? É... Vamos ver como que ficou aqui, ó. Tá? Ó. O cheirinho tá escetacular, hein? Ó. Olha aqui como que ficou, hein? Ó. Não cruze aí. Agora eu vou tirar aqui. Certo? Então agora... Vamos ver como que ficou essa parte. Não uma machucadinha aqui. Mas tá. Olha aqui como que ficou. Tá bom? Agora eu vou levar agora no fogo. Pra dar uma finalizada agora aí. Mais uns 5 minutinhos de cada lado aí. Tá bom? Aí a gente mostra o resultado dessa nossa tilápia. Beleza, galera? Tá lá de novo com o fogo. E agora é só pra chegar. Tá bom? Daqui a pouquinho eu já vou abrir ele pra talhar ele. Pra mostrar o resultado pra vocês aí. Tá bom? Ó, amigos. Chegou a hora de nós finalizar... O nosso peixe. O nosso peixe. Certo? Ó. Ó como que ficou o danado, hein? Tilápia assada na churrasqueira. Pera, vai tirar a bichinha aqui, hein? Deixa a vida, hein? Ó. Lenta. Tira aqui. Ixi, tá derrota. Não, não vou tirar. Vou deixar aqui mesmo. O que que é? Tá. Ó. Então agora nós vamos experimentar, hein? Ó. Ó. Aqui o almoçado, ó. O nosso arrozinho ali. Agora nós vamos experimentar, hein? Sada. Pode fazer aí do seu churrasco aí, que ó. Fica uma delícia, ó. Pô, sal. Tudo certinho. Vou só o arroz aqui pra fazer um acompanhamento aqui, mas depois eu faço. Põe um limãozinho. Tá bom? Então aqui foi a mais uma receita. Tilápia assada na folha da bananeira. Tá bom? Apenas limão e sal. E pápica doce. Amorçado, um abraço aí, tá? A essência, como eu já falo, do churrasco, é você tá descontraindo as pessoas que você ama. Tá bom? Um abraço. Pra todos os meus inscritos aí. Me acompanha aí, tá bom? Dá um like, comente. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.